E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vou falar desse jogo aqui, ó, Carcassone Caçadores e Coletores. Lançado no Brasil pela Devir, do designer, vou ler aqui, Klaus Jürgen Wörth. É um jogo de 2 a 5 jogadores e cada partida vai levar uns 45 minutos. E quais são as mecânicas? Colocação de peças e controle e influência de área. O Carcassone Caçadores e Coletores, ele nada mais é do que um spin-off do Carcassone. Ele não é uma expansão, ele funciona sozinho, ele é stand-alone, mas com outra temática. E que muitos consideram o melhor spin-off. Tem gente que fala que é até melhor do que o Carcassone original, mas isso aí eu não falo não. E a temática desse não é medieval, né? É como se você estivesse no Stone Age, na Era das Pedras, caçando mamutes, aroques, cervos, fugindo do hino tigre e dente de sabre e pescando. Então toda a temática é voltada nisso. As pontuações são até parecidas, mas com outro tema. Mas antes da gente ir pro bloco 2, eu quero falar pra você que nós temos um plano de apoio no FicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você assina, você entra no grupo do WhatsApp dos apoiadores do canal e já tá participando dos sorteios mensais de jogos. E eu não posso esquecer dos nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, a loja que tem o melhor visual do Rio de Janeiro, vende Magic, vende Board Game e vende online. Então você pode ir lá comprar, que eles vão embalar com carinho e mandar pra sua casa. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô usando. A bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores do canal. Porta-dado de couro, caneca temática, um monte de coisa legal relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que tá imprimindo aí um monte de componente pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem demorar pro canal. E antes de ir pro bloco 2, já dá aquele like do fortalecimento da confiança. E se é novo por aqui, se inscreva pra dar aquela moral. O tile que tem o verso laranja é o tile inicial, que você vai colocar aqui. Nele já vem um arog e um lago com um peixe. E dois pedaços de bosque. Você vai ter as fichas que você vai comprar pra poder encaixar no jogo. Essas fichas, com essa parte de trás, são as fichas de menhir que você ganha quando você completa um bosque com um monolitozinho aqui. Você tem essas fichas aqui, pra você colocar nas pradarias, quando você tiver um tigre dente de sabre junto com servos. Porque o tigre dente de sabre vai lá e come o servo e você perde ponto. Os jogadores vão receber 3 cabanas e 6 meeples, sendo que 1 vai servir de marcador de ponto. E existe diferença na colocação dos dois tipos. Como é que funciona a colocação de peça? É como um carcassone ou um jogo de dominó normal. Você tem que encaixar com a aresta que combina. Então eu posso botar essa aqui pra combinar com o bosque. Posso colocar assim. Posso colocar assim. Ou alinhar aqui com a pradaria. O que você achar melhor. Eu vou chegar e vou encaixar aqui. Quando eu faço isso, eu posso pegar um meeple e colocar no bosque. Pra dizer que eu estou controlando esse bosque. Esse é o próximo tile. Se eu colocar esse tile aqui, o jogador que tá colocando, ele não pode colocar um meeple dele aqui. Porque esse bosque já está ocupado por esse outro jogador. O próximo tile é o de rio. Você tem que encaixar aonde já existe um rio. Então quando você chega aqui, isso aqui é interessante. Você pode pegar o seu meeple, colocar deitado na pradaria. Porque os meeple deitados só vão pontuar no final da partida. Ou pode pôr em pé no rio. Pra dizer que ele vai pontuar quando esse outro rio for fechar. É muito parecido com as estradas do Carcassoni. Só que tem uma diferença. O rio aqui no Caçadores e Coletores, ele termina quando um outro lago aparecer. Então aqui por exemplo, se o jogador pegou. Quando o jogador pegou e colocou aqui. Esse rio fechou. O jogador azul vai ganhar três pontos. Porque são três cartelas de rio. E mais três pontos pra cada peixe que tem nesse rio. Tem um, dois, três. Ele vai ganhar seis pontos. Ele vem aqui, anda seis pontos e o meeple volta pra mesa. Agora o jogador vermelho que colocou aqui. Ele pode fazer duas coisas. Ou colocar o seu meeple pra começar um novo rio. Que tem um rio aqui e um outro rio aqui. Ou ele pode pôr uma cabana pra pontuar nessa bacia hidrográfica. E a cabana que tá aqui, ela só vai pontuar no final do jogo. De acordo com toda a bacia hidrográfica que ela faz parte. Esse novo tile, o jogador vai colocar aqui embaixo. E nesse momento, ele coloca um carinha deitado aqui. Ele tá pontuando dois aqui nessa pradaria. Porque tem dois servos aqui. E tá quietinho ali. O próximo jogador vem e encaixa esse bosque aqui. Agora o jogador chega e coloca esse tile aqui. Ele tá combinando. Nesse tile tem um tigre e dente de sabre. Você vai marcar com o X todos os servos que estiverem nessa campina dele aqui. Você chega, fecha aqui. Não vai mais pontuar no final do jogo. Aí o jogador vermelho vem com esse tile e coloca ele aqui. Ele fecha esse bosque. Ele vai fazer dois pontos por tile de bosque. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vezes dois, quatorze. Ele vem pra cá. Ele fechou vários meniles aqui. Só que você só faz um. Que é esse tile extra. Você pega ele e vai colocar. Os tiles de meniles tem algum tipo de superpoder. Que você tem no manual dizendo que cada um deles. Ou é um rio com mais peixe. Uma lagoa com mais peixe. Ou armadilhas pra potencializar o ponto dos animais que estiverem nas pradarias. A regra de colocação é a mesma. Você pode colocar aqui. Lembrando que só pode colocar um por vez. Não importa quantos você fechar. No final do jogo, todos os nipples que estiverem em pé. Ou seja, que estiverem tentando fechar um bosque. Ou nos rios. Você retira. Não vai pontuar. Só pontua durante o jogo. No final vai pontuar só o que estiver deitado. E as cabanas que estiverem nas bacias hidrográficas. Então pra começar por essa cabana aqui. Não importa se o sistema está concluído ou não. Você vai ganhar um ponto pra cada peixe que tiver nele. Então aqui tem um, dois, três, quatro, cinco peixes. Se outros jogadores colocarem cabanas também. Vai ganhar quem tiver mais cabana naquela bacia. Se continuar empatado, todo mundo divide os pontos. Os nipples deitados vão pontuar pelos animais que estejam nas suas pradarias. Esse aqui não tem animal nenhum. Porque o dente de sábio aqui passou o carro. Esse tem um aroque. O aroque vale dois pontos. Então o vermelho daria mais dois pontos. O jogo termina quando todas as peças forem colocadas no tabuleiro. E qual é a dica pra quem vai jogar Carcaçone, Caçadores e Coletores pela primeira vez? É mais ou menos igual a dica que você dá no Carcaçone normal. Tome cuidado na hora que você for colocar o mipple deitado. Aquele que vai pontuar pelo campo, pela campina que tem ali. Por que que no Caçadores e Coletores isso é pior? Porque tem o tigre dente de sabre. Se entrar um tail com o tigre e na campina tiver o cervo, ele passa o cerol. Você vai perder ponto no final do jogo. Então isso é mó cilada. E utilize suas cabanas. Porque elas vão dar ponto no final pra cada peixe que tiver na bacia hidrográfica ali. E o que eu achei do jogo? Eu sou muito fã do Carcaçone. Eu gosto demais de qualquer um deles. Entre minhas expansões favoritas tem a expansão Torreds do Carcaçone. Que eu acho maneiríssima. Mas eu nunca tinha jogado um spin-off. Eu já tinha vindo um spin-off do Star Wars, do Amazonas, da Amazônia. Mas eu nunca tinha jogado. Ele é o primeiro spin-off que eu jogo e gostei muito dele. Não acho que ele seja melhor ou pior do que o Carcaçone original. Ele dá um gosto diferente. Você pode jogar um e depois falar. Pô, vou jogar esse agora outro aqui. Porque esse aqui tem uma pegadinha um pouco mais diferente. Uma forma de se comportar. Mas eu gosto dos dois. E gostei muito desse aqui. Gostei bastante dele. Quem é fã de Carcaçone é obrigação na coleção. E quem quer conhecer esse ambiente do Carcaçone, mas num curso de temática medieval? Por exemplo, na mesa que eu dividi as pessoas falaram. Pô, até que fim, né? Chega de medieval. Tudo é fantasia medieval. Tudo tem castelo. Tudo tem não sei o que. Tudo tem torre. Pô, vamos pegar uma temática diferente. Tá aí a oportunidade. Carcaçone, caçadores e coletores. É bem maneiro pra galera que quer dessa variada dentro do tema. E uma das mecânicas que me chamou a atenção nele é que quando você completa ali um bosque e tiver um merir, né? Um menir dele ali dentro, você pega um tal especial. E esse tal especial, meu compadre, ele é da pá virada. Tem um monte de coisa ali diferente e muita coisa que pode fortalecer ainda mais a sua pontuação. Então, é interessante o fechamento do bosque, não só pela pontuação, que é menor aqui. Quando você fecha o castelo no Carcaçone, você ganha mais pontos, dependendo de onde você colocar o tal e tal. Aqui, você só vai ganhar dois pontos por tile, mas ganha esse tile extra pra colocar. E o jogo fica bem interessante, porque tem uma quantidade gigante de tiles extras de merir e que são diferentes. Então, nas partidas, pode vir alguns tiles, pode não vir os outros. Então, vai dar uma rejogabilidade aí gostosa. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você for novo no canal, já se inscreva. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se sair de casa, bota a máscara. Até mais!